Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, com o Kai. E de hoje é o episódio 8 de Kingdom. Acho que é o 8, deixa eu conferir. É o 8. Da terceira temporada de Kingdom. É o melhor episódio até agora da retomada. Acho que é um dos melhores episódios, assim, dentre os oito, talvez. E ele é um episódio sem protagonismo. Ele é um episódio estritamente tático. No sentido de que ele tem uma calmaria. Um momento onde tem ali a noite, a época onde os exércitos param de se combater, param de se matar. Entram numa espécie de, sei lá, zona de... é o nome, né? Cessar fogo. Cessar fogo. Ou no caso não tem fogo, né? Cessar espadas. E ficam ali passando a noite, né? Aí nisso tem toda a tragédia do dia da batalha, né? Pra ver quem ganhou, quem perdeu. E nisso temos o Shin conversando ali com um general, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um general importante da armadura dourada. Vou passar até as imagens pra vocês. Vão ficar mexendo aqui, né? É o general da armadura dourada. E o Shin conversando com ele. Tem toda a redenção ali de uma pós-guerra, né? De uma pós-batalha. O exército inimigo é muito mais numeroso. Tinha o dobro ou o triplo da quantidade de soldados. Esse cara aqui no caso, esse general. Tinha o triplo da quantidade de soldados. O primeiro dia foi um dia extremamente sangrento. Morreu muita gente dos dois lados. Mas em termos gerais, o reino de Shin teve vantagens táticas. Por ter derrubado um general de um do exército de coalizão, né? Um dos generais do exército de coalizão. E um subgeneral muito importante, que era aquele cara traumatizado, vingativo, que o Shin matou. E agora teve uma mudança ali de tabuleiro, né? Uma mudança no cenário. As coisas não estão tão simples assim. As mudanças são posteriores. Vou falar um pouco da calmaria. A calmaria é muito importante. Vem ali uma cena lá, Naruto, né? A Tei e o Shin acabam tendo um beijo roubado entre eles, porque é um acidente. É um modo de acelerar o relacionamento dos dois. Eu gosto dos dois, como casal e tal. Mas, enfim, se eles querem dar esse tipo de aceleração estúpida, paciência. Não acho muito legal fazer isso, mas é a la Naruto, né? Então, tudo bem. Aí a pegada é, quando a batalha acaba, você se embebeda. Você vive a vida, porque você está no desespero. Você está no inferno, teve uma pausa no inferno. Você respira um pouquinho, pra você aguentar o dia seguinte, que é provavelmente tão ruim ou pior que o anterior. Então, essa é a mensagem do general. Esse general aqui, extremamente alucinado. Ele é meio insano, assim. Ele é bem, sei lá. A estratégia do segundo dia de batalha é interessante, porque não tem protagonismo nesse episódio. Esse episódio é simplesmente a reorganização do campo de batalha. E nisso temos aqui o Limu, e os generais que estavam no início das imagens lá, junto com o Rei, né? E o Libaco, né? O Libaco, ele troca de comandante, porque aquele exército que perdeu o grande general vai ser substituído por um outro comandante, que é uma mulher, que é extremamente interessante. E essa mulher, ela faz o seguinte com o exército. Ela pega e fala, ó, vocês perderam. Humilhantemente. Então, não interessa. Não quero puxar saco aqui. Ela até mata um cara porque puxou o saco. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês são o exército principal daquele cara que lutou antes. Vocês vão lutar sem general no dia seguinte e vão se virar. Sem general, sem tática. Vão lá em uma guerra de atrito. Vão sobreviver. E matar os inimigos. Simples assim. E joga os caras como literalmente, é, tem o nome disso, né? É sacrifício. Sacrifício no campo de batalha. Ela tá jogando eles pra morrer. Só que tem uma estratégia. Isso não é uma estratégia tão ingênua quanto parece de primeira imagem. A estratégia dela é exatamente o quê? Ela percebe, logicamente, que eles têm vantagem numérica. E eles estão numa vantagem tática, teoricamente superior ao reino de Shin. Por causa da coalizão e por causa de, das perdas serem quase equivalentes no primeiro dia de combate. Tirando que eles perderam dois generais. Um general menor e o maior. Então a tática é você cansar o exército inimigo. É ganhar por cerco. Guerra de cerco. Guerra onde você faz, dia após dia, desgasta pouco a pouco o exército inimigo, até que ele se torne frágil. Ele se torne... É como você lixar. Lixar não, mas... Apontar um lápis. Não apontar um lápis, não. Pega uma coisa que quando você vai desgastando, ela fura. Uma bola de futebol. Sofre atrito. Alguma coisa que sofre atrito constantemente. Depois que sofrer bastante atrito, ela fura. Ela perde a sua forma. Ela perde a sua identidade. Então é literalmente uma guerra de atrito, como diz o exército aqui. E nisso o Libaco compra isso. Porque ele vê, essa estratégia tem fundamento. Ela joga os soldados dela sem tática nenhuma. É simplesmente violência por violência. Só que como eles estão defendendo, eles são obrigados a defender. Não tem uma tática de não... Não tem estratégia real. Esses dias seguidos de batalha. E nisso vai cansando muito o exército. Nós estamos chegando a um ponto, depois de vários dias de combate, os caras estão só o pó. Porque eles estão morrendo e matando e se ferindo e se desgastando. E está só o pó. Só que qual a vantagem do exército e da coalizão? Eles têm muito mais gente. Então, o desgaste neles é muito menor. É como se eles fossem... Digamos que você tem dois pedaços de giz. Um tem um centímetro e o outro tem meio centímetro. E você rabisca na mesma intensidade na lousa. Qual vai acabar primeiro? Ou uma vela. Uma vela que queima no mesmo tempo. Uma vela de um centímetro e uma vela de meio centímetro. Ou se você quiser a vela um pouco maior, uma vela de cinco centímetros e uma vela de dois centímetros e meio. Acenda ao mesmo tempo e elas queimam ao mesmo tempo. Qual vai acabar antes? Isso é uma guerra de atrito. Isso é uma guerra de atrito. Isso é brutal. Isso é inteligente. Aliás, isso devia ter sido feito antes já. Porque eles têm um exército três vezes maior. E eles não conseguiram... O exército de Shin não conseguiu ter vantagem estratégica sobre o exército da coalizão ao ponto de... Assim, dominar o combate. É um exército quase equivalente. Então não teve nenhuma tática, nenhum tipo de... Digamos, profissionalismo, expertise, que desse uma vantagem de dois para um, por exemplo. De conseguir desgastar o outro muito mais rápido. Então essa guerra de atrito é extremamente perniciosa a longo prazo para a China. Tirando isso, temos esses dois generais aqui que defendem a muralha. Esse é o finzinho do episódio, né? Esses dois generais estão fazendo aqui aquela cena onde sabe que eles vão morrer, sabe? Eles são velhos. Eles são aqueles caras que duraram vários anos. Que não são tão bons, mas são sobreviventes. E tal. Tem essa diáloga aqui deles que é interessante. E já dá para perceber que um deles vai morrer. Assim, é certo que vai morrer. Ele defende a muralha e tal, mas não interessa. Vai morrer. E vai morrer por quê? Porque para além dessa guerra de atrito implementada pela general... Por essa general que não sei o nome. Sinto muito no seu nome dos personagens. Temos a guerra tática biológica. A guerra tática biológica é uma coisa que eu achei surreal e extremamente interessante. Colocarem isso, sabe? Primeiro, o Shin ganhou um reforço. O Shin ganhou um reforço do general meio insano lá. Daquele cara sorridente. Que é ele ganhou mil homens a mais. Ele é uma tropa de mil homens. Ele perdeu 300. Ou seja, ele perdeu quase um terço da sua força de combate. Só que ele ganhou mil homens a mais para ter comando. E ele ficou vários dias combatendo. Fato, cinco dias combatendo em força de atrito contra o exército inimigo. Então, não sabemos o poderio militar do exército dele agora. Que tinha provavelmente 1.700 homens. Não sabemos. O exército de Shin, teoricamente, eu não lembro os números brutos ao certo. Mas tinha perdido 10 mil soldados. Devia estar, em média, no primeiro dia de batalha. Em média, ele deve estar agora com cerca de 25 mil soldados. Eu acho. Eu não tenho certeza dos números. Eu ouvi ali do Fonsuber. E eu não tenho certeza se os números estão corretos. Eu não lembro os números absolutos dos exércitos. Mas, se eu não me engano, o exército de Shin realmente tinha poucos homens, em certo sentido. Não tinha tantos. Ou pelo menos as tropas daquele front ali. Daquele front de defesa. Não as tropas como um todo. Mas aquele front de defesa tinha 40 mil homens e 10 mil morreram no primeiro dia. Eu acho que é mais ou menos isso. É o front de defesa contra o outro exército. Porque os números brutos, se eu não me engano, são bem maiores. É tipo, bem mais gente. Mas eles perderam uma boa porcentagem de homens no primeiro dia. E esse exército de Shin, ou da ala ali, da ala de defesa lateral. Que está, no caso, o Shin e o... Exército de Shin. De Shin com um S. Ou com um Shin. Exército de Shin com um C. Está ali defendendo a ala lateral. E o Shin, o general Shin. Que é com um X. Com o seu exército de 1.700 homens. Compondo um exército de 30 mil homens, mais ou menos. Ficaram defendendo em atrito, por vários dias. Aquele lado do flanco do exército. Para defender a muralha. É mais ou menos isso. Nossa, a pronúncia de... O reino de Shin e o Shin. Por ser parecido. E eu estar pronunciando errado. Está me matando. Perdão. Mas voltando. Então temos essa guerra de atrito. E aí, essa parte final do episódio. Que é extremamente interessante. Porque esse cara é especialista em venenos. Ele tem uma tropa de... Arqueiros. Eles são dominadores de venenos exóticos. E eles jogam veneno na muralha. Nesses balões. Provavelmente de... Sei lá. Não deve ser líquido. Deve ser gás. Ou líquido ou gás. Não sei ainda. Não bateu na muralha. Mas vai infectar todos os soldados da muralha. Vai genocidar a muralha. Eles não tem mais torre de cerco para subir a muralha. Então essa estratégia é equivocada. Em dois sentidos. Primeiro que ela é tarde demais. Ela é tardia. Ela devia ser posterior... Não. Ela devia ser anterior à torre de cerco. A torre de cerco foi neutralizada. Nos episódios anteriores. Se a torre de cerco fosse utilizada depois da tática biológica. Logicamente que a tática biológica deixa resquício. Pode envenenar seus próprios soldados. Isso é um problema. Mas... É uma tática que ela funciona como limpar terreno. E depois que você limpa o terreno e joga uma torre de cerco. Mesmo que você tenha sacrifícios para fazer os seus soldados que vão dominar a muralha. Subir na torre. Dominar a muralha. Sacrificando alguns por causa do veneno que vai estar ali. Ainda assim você dominaria a muralha. Agora isso aqui não. Porque eles não tem mais torre de cerco. Eles não vão subir a muralha com facilidade. Eles só vão limpar a muralha. Só que a muralha vai ficar em defesa. Só que ninguém vai varar o castelo. E ninguém vai abrir o portão. Não abrir o portão ainda continua na guerra de atrito. Então eu achei um equívoco tático. De tempo. De uma coisa deveria ser antes da outra. Mas faz sentido... É um shonen e tal. Faz sentido você ter uma guerra biológica com armas diversificadas. Taticamente genocidas. Porque a arma biológica é um inferno em vida. Então eles vão dizimar a muralha ali. Provavelmente. Vamos ver os resultados no próximo episódio. Mas se for tão efetivo quanto pode ser. E veneno é muito efetivo. De acordo com o que já mostrou nesse episódio. Vai sobrar nada naquela muralha. E daí vai ficar mais o exército de atrito. Na guerra de atrito. Que tem desvantagem para o reino de Shin. Porque os soldados são menos. Eles estão mais cansados. Eles estão mais exaustos. Eles estão morrendo. Enfim. Logo logo eles vão começar a ceder o terreno. Vão ser pressionados e empurrados. E por outro exército que tem muito mais gente. Ele pode trocar de pelotão. Esse pelotão está cansado. Vai para trás. O pelotão que está descansado. Vai para frente. E fica trocando. Se ficar trocando meu filho. Assim. Guerra de atrito é o inferno. Guerra de atrito e guerra de circundar a muralha. Cerco de castelo. Cerco de castelo e guerra de atrito é o inferno em vida. É muito complicado. Então vamos ver o que vai acontecer. Nos próximos episódios de Kingdom. Esse episódio realmente foi muito interessante. Por causa das táticas. As táticas não teve nenhum protagonismo. Não teve nenhum general. Foi só assim. Falar como funcionou a guerra. Logicamente que eu não sei qual a linha de suprimentos da colisão. Porque imagina ter 500 mil homens e ter que suprir todos eles. Eu não sei a linha de suprimentos deles. Eu sei que eles dominaram vários fortes anteriormente no reino de Shin. Então eles tem lá uma linha de suprimentos estável. Eles conseguem alimentar os homens. Conseguem manter o cerco. E consegue manter o atrito. No caso da defesa. Eles estão expostos fora da muralha. A grande parte do exército. E os que estão entrincherados em cima da muralha. Agora vão ser atingidos. Eles são o menor número. Eles são mais fracos. Eles estão taticamente em desvantagem. Entretanto eles estão geograficamente em vantagem. Então tem essa ambiguidade. Taticamente em vantagem. No sentido de ter a estrutura. No sentido de ter a engenharia. O terreno. E ao mesmo tempo. Não. Eles estão geograficamente em vantagem. E taticamente em desvantagem. Geograficamente por causa do cenário. E taticamente por causa da quantidade de soldados. Por causa da quantidade de generais que eles tem. Que não são tão bons. Ou pelo menos não dominam tantos exércitos. Como os inimigos. Enfim. Tem tudo esse balaio de gato. Para resolver em Kingdun. No episódio 9. 10. E em diante. Kingdun está legal. Está bacana. Esse episódio foi bacana. E deu um destaque maior. Para. Enfim. Para o Shin. E para a Tei. Entre aspas. De efetivar relacionamentos forçados. Que é fofinho. Eu gosto dos dois. Mas é isso. É acabar por aqui. É um review meio boca. Mais ou menos. Mas é legal para ver o panorama do negócio. E o quanto. É uma estratégia óbvia. Ganhar de atrito. É uma estratégia extremamente óbvia. Que podia ter sido implementada já antes. Mas eles quiseram finalizar com força. Então faz sentido. Vamos lá. Vamos bater. Vamos derrubar e tal. Vamos ver quão forte a gente é. Ah. O reino rebateu a gente. Rechaçou. Então a gente vai mudar de tática. E a mudança de tática. Feita pela general. Mulher. Que é extremamente raro. Em campo de batalha. Tem o que? A Tei. Ela. E talvez mais uma. Mas não tem mulher no campo de batalha. É só homem lutando. É genocídio masculino. Guerras eram assim antigamente. Hoje em dia também. Em geral são assim. É homem se matando. E algumas mulheres também. De vez em quando. Um pelotão aqui. Um pelotão ali. Mas ela ser uma general. Assim. Bem legal. E a postura dela. Como ela age como general. Ela é impiedosa. Ela é. É brutal. Assim. E sanguinária. E. É interessante a personalidade dela. E faz um contraste com os outros generais mais protagonistas também. Então tem isso também. E ela é gigantona. Ela tem. Dois metros de altura. Dá medo. E é meio excêntrica também. Ela tem uma. Uma. A postura de general dela. Quando ela está no seu cantinho ali. Observando a guerra. Porque o general não vai participar no campo de batalha. Atirando os suicidas. Ou os sanguinários. Ela fica lá no. Num tapetinho. Bonitinho. Deitado. É tudo confortável. É bem extravagante. Mas enfim. Só a peculiaridade do episódio. Mas foi um episódio bacana. Um episódio bacana. O melhor que eu vi. Dessa retomada. E um dos melhores até agora. E agora eu já estendi mais um minuto falando besteira. Vai mal aí. Até mais pessoal até o episódio 9. Falou. Zé.